A empresa A.A.J. da Silveira foi fundada em 1978 na Califórnia e está no Brasil há 20 anos. Com sede em Campo Alegre, Santa Catarina, é referência na indústria de armações para o gado leiteiro. Foi a primeira a oferecer canzil para gado de alto travamento ajustável e posicionamento de liberação rápida. Os produtos são galvanizados a fogo, de fácil instalação e contam com 5 anos de garantia. A tecnologia exclusiva permite instalação, operação e manutenção simplificada, oferecendo bem-estar ao gado.